E aí minha gente, vocês me pediram e eu trouxe o tutorial de como pintar uma caixa de MDF com efeito assim mais profissional. Na verdade existem várias formas de fazer e eu vou ensinar uma delas, a que eu testei, a que eu faço e que funciona muito bem pra mim e eu espero que funcione pra vocês também. Então é isso, vamos deixar de enrolação e vamos lá pro tutorial. Então a gente vai precisar da caixa de MDF, vou usar dois pincéis aqui, aí aqui eu peguei uma lixa, um paninho e um papel crafty. Como você vai amassar, você pode reaproveitar aquelas sacolas de pão e tudo mais. Um pincel de rolinho, como esse aqui, que é de espuma. Um recipiente pra colocar tinta e aí você pode trabalhar com a tinta PVA, que é a tinta pra artesanato, ou você pode usar a tinta acrílica, certo? Tô ok com essas duas opções. E essa daqui é a tinta pra artesanato branca, que é super importante usar ela, principalmente se você quer pintar com cores claras, certo? E outra coisa bem importante que a gente vai usar é a goma laca. Você vai encontrar em lojas que vendem material pra artesanato. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se a nossa caixa, ela tá bem lisinha. E se ela não tiver, a gente vai precisar dar uma lixada nela, certo? Essa aqui que eu tô, ela tem um adesivo aqui, então ela ficou com as partes um pouco ásperas, então eu vou ter que uniformizar tudo. Então você pega uma lixa bem fina, que você achar, e você vai passando nela. Pronto, gente. Depois que a gente lixou, a gente vai vir com o pano e vai tirar todo o pó que deve ter na peça. A gente pode pensar que é uma besteira, mas essa parte de passar o pano é super importante, porque esse pó que fica aqui, ele pode atrapalhar na hora da pintura, e interferir pra deixar ela um pouco mais áspera também. Pronto, agora a gente vai usar a goma laca, certo? Ela vai servir pra quê? Pra impermeabilizar toda a peça, e fazer com que a caixa, ela não sugue a tinta, certo? Porque ela acaba sugando a tinta, a gente acaba usando mais do que deveria. E isso aqui também vai proteger mais a peça. Então é super importante esse processo aqui. E aí você vai passar por ela toda, certo? Por dentro, pelas bordinhas e tudo mais. Pronto, gente. Já passei a goma laca em toda a peça. O importante é que você se atentar até nesses cantinhos aqui, essas beirinhas, sabe? Pronto, então é isso. Depois disso, ela já tá pronta pra gente pintar. Então, como eu falei antes, a gente vai usar a tinta branca. E aí a gente vai diluir ela em um pouquinho de água. No caso, eu uso ela pra quase todas as tintas, exceto aquelas cores bem escuras, preto, marrom, cinza bem escuro. Mas fora isso, eu sempre pinto de branco antes, pra poder a cor ficar exatamente a cor que eu quero. Então, gente. Aí entra o nosso pincel de rolinho. Sempre que você pintar um pouquinho com o pincel, você passa o rolinho pra ele tirar as marcas das cerdas do pincel, sabe? Então, não espera secar muito, não. Você vai pintando e já vai passando o rolinho, certo? Pronto, minha gente. Minha mesa tá uma bagunça. Mas bora lá. Eu comecei por essa parte aqui, já dei a primeira de mão. E aí, enquanto você tá pintando a outra parte, ela já tá secando. No total, acho que de uns 25 a 30 minutos, mais ou menos, ela já vai estar seca. E aí você já pode dar a segunda camada. Mas aí a dica, tem muita gente que em cada camada vai lixando. Mas o que você pode fazer é usar o papel craft. Vai amassar e vai passar. E aí a gente vai lixar com isso. Isso é super importante pra ter um acabamento mais bonito, mais profissional. Então, sempre entre uma camada de tinta e outra, a gente vai passar essa sacola de pão aqui, como se estivesse selando, certo? E aí a gente vai dar quantas camadas achar necessário. Às vezes tem que dar até umas 5 camadas. Mas como a gente quer pintar ela depois, eu acho que basta mais uma camada. E aí depois a gente já pode pintar na cor que a gente quiser, certo? Pronto, gente. Com a nossa mesa cada vez mais bagunçada. Agora a gente vai personalizar. Aqui eu dei 3 camadas. Eu acho que ainda deveria dar mais 1 ou 2. Porque eu vou deixar uma parte em branco. Mas como eu vou personalizar por cima, aí eu deixei assim mesmo. Então eu vou começar pintando uma parte com essa tinta. Também pra artesanato. Vou pegar uma fita crepe e a gente vai isolar a parte que a gente quer pintar. Então pronto, minha gente. Desse lado aqui, com essa tinta que se chama cinza lunar, eu pintei 3 camadas. E desse lado aqui eu precisei só pintar 2 vezes. Pronto, depois é só tirar a fita crepe. E aí agora eu vou fazer um efeito nessa parte branca aqui. Mas pra finalizar, basta você passar o verniz de sua preferência. Pode ser feito fosco, semibrilho ou brilho. Pode ser líquido e spray também. Isso fica realmente de acordo com o seu gosto. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. Se você achou legal, deixa aí o seu joinha. Compartilhe também pra ajudar o nosso canal a crescer. Se você tá chegando aqui agora, não esqueça de se inscrever. Isso é muito importante pra gente. E eu sei que vai ser muito legal pra você também. Tem vários vídeos aí de DIY, decoração, organização. Muita coisa legal. Principalmente agora no VEDA, onde tá tendo vídeo todos os dias agora em abril. Então é isso. Faltam poucos dias pra terminar o nosso VEDA. Mas deixa aí nos comentários o que você ainda quer ver. Muito obrigada por ter assistido. Um cheiro, a gente se vê no próximo vídeo.